Melhores Quedas de Stickman Multi-Replay Caio nas costas Level Stars and Rolls Veículo Rocket Bike Escolhe 15385 Jogar Assistir Começar Tirar Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Saindo Replace Cuidado Inicia isso aí Relicáter, Relicáter Caramba, com essa carga na minha cabeça Cuidado Era, está ele, Rolls Veículo Rocket Bike Escolhe 48012 Esse aqui Deixa sair Helicópter, Helicópter Toma, 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 Toma Seu fedor Helicópter, Helicópter E aí Replace Flecha voadora Escolheir Rollers Esport Não é um truque Desafio Está gravando Está gravando, né? Está Olha, vai Vem aqui E eu começo a levar flechada Flechada Você tenta encontrar a flecha Vai demorar Olha aqui no pé Que rim dele, velho Olha aqui, ó Olha aqui, ó No pé Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha Está voando Não Caiu na bolinha Replace Que isso Tudo Agora 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 Ai, que melhor Que melhor Quando o som parou Por sorte Ele não Morreu Quase que ele morria Nossa, ele morreu Por sorte Ele não morria Você viu Deixa eu botar um pouquinho aqui Colocar na velocidade Aqui 2, ó Velocidade 0, 2 Dá pra aguentar, ó Vou apertar aqui Aperta Aperta aqui Abaixa Vou voltar Olha agora Câmera lenta Ele sai do meu caminho E olha o que acontece Do nada Tá assistindo mais rápido Tá assistindo mais rápido Tá assistindo mais rápido Tá assistindo de um jeito normal Por essa ele morria, né? Replace Oh my god Olha isso Tô de foguete, velho Pra botar ele E olha E olha Caramba Quase que me esqueci Do bati o negócio Essa doeu na cabeça Até que tô A escuta A escuta me Salvou Aqui Aí tem vários foguetes Pra enfiar no furico dele Olha o que a escuta faz E o último A cama A cama Protegiu Olha aí Pum Aaaaaaai Agora E tudo que papai A cama Protegiu Dos espíritos Malinho A proteger De foguete Também Mais um vídeo Esse vídeo Vai para Canal de todos E Canal de games 3, 2, 1 E Piu Piu